Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Depois de uma série de reportagens feita pelo programa Maranhão Rural em Belém do Pará Damos uma parada na barraca da simpática Dona Dora Uma tradicional vendedora de ervas do mercado do ver o peso Que vai mostrar no programa Zé Cirilo A cultura de manipulação de ervas Que são vendidas por pessoas que herdam o conhecimento dos caboclos amazônicos Para uns, porções mágicas, para outros, remédios naturais Tudo depende do ponto de vista e da grandice popular Veterana no ramo Dona Dora explica Por que comercializa esse conhecimento Que veio da Amazônia Dona Dora, explica pra gente, pra todo maranhense O que é que a senhora vende aqui A gente vende de tudo Vende do Viagra Do Viagra Do perfume Andiroba, Copaíba Olho da Bota Vende tudo, tudo Pra que serve o óleo da bota? Pra mulher desencalhar, ficar gostosinha, pra isso E o Viagra, vende muito? Vende bastante o Viagra Uma coisa muito procurada é o Viagra natural Assim, pequeno, pequeno, grande Esse Viagra serve tanto pra homem quanto pra mulher, não é isso? Mulher, tanto homem como mulher dá fogo mesmo É líquido, é feito de quê? É marapuama, catuaba, guaraná É tudo pra estimular o apetite sexual, tá? Eu não entro nessa mão Quem bebe muito sempre cai e não levanta Levo a pau É bastante procurado aqui? Muito procurado Não só pelo paraense Pessoa que vem da Bahia Do Maranhão Você que tá coisando muito De São Paulo, Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar procura A senhora aconselharia o diretor a usar um negócio desse? Qual? Deixa eu olhar pra ele Aconselho levar Um Viagra natural Porque o Viagra é bom pra estresse, cansaço, falta de memória, dor nas pernas, dor na coluna E talvez ele passe o dia todo que essa máquina é pesada pra ele Olha aí, ó Esse é o nosso diretor que está me filmando aqui Não te preocupa não que vai levar o teu Agora diga aqui pra gente Um remédio Aqui a senhora tem remédio pra diversos tipos de enfermidade Me diga uma enfermidade que as pessoas achem mais difícil de curar Mas que a senhora consegue dar uma receita que a senhora tem aqui Olha, amigo, é o câncer, né? Porque até agora a AIDS ainda não teve remédio, né? Isso aí é médico mesmo Porque tem que tomar o câncer, é uma doença que ela é perigosa Agora o que mais que a senhora tem? Por exemplo, se é uma pessoa que tem problema pulmonar Ah, nós temos o amapá O amapá é ótimo pra pneumonia, tuberculosa, pra tudo, tá? E nós temos o leite da sucuba, que é bom pra gastrite, pra úlcera, pra inflamação E é o único leite que mata o vírus da H. pylora, é o leite da sucuba É mesmo, agora eu também tive um problema de sinusite Eu utilizei aqui, se eu não me engano foi daqui, a cabacinha Também é coisas boas, é cabacinha com a diroba Aí a pessoa faz na aração da cabacinha, aí termina mesmo com a sinusite, tá filho? É, eu posso atestar, eu usei realmente, eu tive uma melhora de 90% Eu não melhorei mais porque realmente eu dei uma parada Agora mostra aqui pra gente esses itenzinhos que a senhora tem aqui Pra gente mostrar aqui Aqui a gente tem o atrativo do amor Tem o da perseguida Olha o da perseguida? O perfume da perseguida, tem o atrativo do amor Tem os perfumes irapuru Isso é pra comércio, o perfume simpatia Tem vários perfumes E se não se esqueça do cheiro da gente do Pará Que é o cheiro do Pará É o patichulim São coisas nossas Fripioca, que é coisa aqui do nosso Pará mesmo, tá? Agora só tem uns vidrinhos aqui Mostra pra gente esses vidrinhos Por que as cores são diferentes? Pra cada um? As cores são diferentes Devido a cada um tem o seu nome, né? Ai que burro, dá zero pra ele Então cada um tem o seu nome Tem as cores Por isso que as cores são diferentes, tá? Garrafada para engravidar Como é que é essa garrafada para engravidar? É pra ficar esperando o bebê Quando a mulher tem sonho de ser mãe, que não é Aí toma essa garrafada de engravidar e fica grávida mesmo Garrafada para reumatismo, artrose e osteoporose Isso, é outra garrafada boa mesmo, tá? Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Comigo Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Funciona mesmo? Tudo funciona Tudo que tem aqui nessa barraca funciona, tá? Agora conte pra gente como é que a senhora aprendeu A senhora que faz esses remédios, quer dizer? Não faço mais Quem faz são minhas filhas Um maranhense que estiver precisando de um viagrinha Tiver precisando Uma maranhense que estiver precisando do óleo de bolo Ou a maranhense que estiver precisando Assim, porque aqui nós não só temos viagra E nem só a garrafada Nós temos pra curar muitas doenças E chamar o namorado de volta Agarrar ele Porque a gente ser homem não vive, tá? Você de casa que está assistindo aí A nossa equipe aqui no Ver o Peso Acabamos de entrevistar a dona Dora Deu seu telefone Você pode entrar em contato com ela Basta vir também aqui na Feira do Ver o Peso Em Belém do Pará Para quebrar a timidez de alguém Basta uma porção de Chega-te a mim Para um romance mais intenso Agarradinho Para mudar o gosto de alguém Faz chorar quem não me quer E qual será a porção de dona Dora Que mais chamou a atenção Do nosso ilustre apresentador Eu quero ver, eu menino, eu quero ver Eu quero ver você agora em rolar Dançando e aprendendo a cantar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver O carimbo do macaco Eu vi pra você cantar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver